Fala galera, Cris falando e vamos começar aí no vídeo de hoje, vamos falar sobre fim de Kakashi Ataki Pois pra quem acompanha o mangá sabe que ele não aparece E não só isso, em Boruto ele é um ninja aposentado Se é que você sabia disso Então galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a grande história de Kakashi Que pode estar tendo um fim agora em Boruto Então esse vídeo está muito épico, eu tenho certeza que você vai curtir Então pode deixar o seu like pra dar aquela fortalecida maruta E também se você for novo, se inscreva no canal Pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de rolação e vamos direto ao vídeo E bem meu querido Shonen, o Kakashi Ataki é um dos personagens que a galera mais gosta dentro do universo de Naruto Afinal de contas a gente viu ele brilhar por várias vezes lá em Naruto Clássico Junto com o time 7 Já em Naruto Shippuden nós vimos como ele foi um grande sesei para o Naruto No desenvolvimento do Hazen Shuriken Sem falar nas suas lutas épicas contra Akatsuki Como esquecer do braço que ele arrancou de Deidara lá no comecinho de Naruto Shippuden Aonde que a gente viu pela primeira vez o Kakashi usar o seu novo poder O Kamui do Mangekyou Sharingan Isso sem falar na sua luta épica contra o Pain Aonde a gente pôde ver com nossos próprios olhos a fama e o prestígio de Kakashi Após o líder da Akatsuki, o personagem mais poderoso até então Mais conhecido como Pain Falar que estava honrado em conhecer o Kakashi O ninja do Sharingan O ninja copiador Mas como a gente sabe, infelizmente foi exatamente nessa luta Que o nosso tão querido Kakashi acabou perdendo a sua vida Nas mãos de Pain E para todo mundo naquela época A morte de Kakashi foi satisfatória Para o enredo, afinal de contas ele já tinha cumprido o seu papel Muito bem como líder do time 7 E também já tinha preparado o Naruto para se tornar um ninja completo Logo a sua missão estava completa Até mesmo o próprio Kakashi acreditava nisso Porém como sabemos o Kakashi foi revivido pelo Nagato E depois da nova guerra ninja Kakashi nos surpreende sendo efetivo Tanto no campo de batalha liderando um pelotão inteiro Como também na luta final contra Kaguya Onde ele recebeu pela última vez O Mangekyou Sharingan de Obito E dessa vez o próprio Hagoromo Otsutsuki Elogiou o Kakashi Dizendo que sem ele o mundo não estaria salvo E que a ajuda e a liderança de Kakashi Fez com que tudo desse certo Ou seja galera O Kakashi praticamente foi até o limite de seus poderes Venceu a morte E chegou ao ápice de estar no meio de uma luta Aonde ele era apenas mais um No meio da Kaguya No meio da Kaguya Naruto e Sasuke Que eram praticamente deuses Porém o tempo se passou E o Kakashi se tornou Hokage Apenas para preparar tudo E assegurar que o Naruto Não tivesse muitas dificuldades Em outras palavras Kakashi foi um Hokage provisório Claro que ele recebeu o seu título de Sesso Hokage E toda a glória que ele merecia Mas é real que ele só se tornou um Hokage Porque o Naruto não estava pronto naquele momento Então passando toda essa jornada Hoje em dia em Boruto O Kakashi não tem muita seno inventia Para o mundo Shinobi Tudo que ele poderia fazer ele já fez Hoje todo mundo sabe que ele é aposentado E é importante ressaltar isso Kakashi hoje é apenas um ninja aposentado E por isso que ele não aparece muito em Boruto Mas vocês já pararam para pensar que Esconder o Kakashi por tanto tempo Não seria uma estratégia Para que um momento propício o Kishimoto Não usar como sacrifício para salvar alguém Ou servir para algum propósito grandioso Pois pense comigo Kakashi mal aparece Querendo ou não Ele deu ali a sua aparição E ajudou o Boruto a desenvolver um novo Rasengan O Rasengan de Vento Ou seja Se faltava alguma coisa para ele cumprir Ele acabou cumprindo E agora a gente vê que a todo momento Existe uma possibilidade do Naruto Ou até mesmo o Sasuke Perderem a sua vida Mas sempre algo acontece para salvá-los Inclusive dessa última vez Para o Kishimoto não tirar a vida Dos dois personagens mais famosos Ele acabou retirando os seus poderes Sasuke ficou sem o seu Rinnegan E Naruto ficou sem a Kurama Tudo isso para abrir um novo espaço Para a nova geração Então por isso que eu me peguei no pensamento aqui Será que não estão escondendo o Kakashi demais? Vamos supor que em algum momento Kawaki se torne de fato O inimigo que esperamos E ele tente algo contra o Naruto E o Kakashi acaba entrando na frente Para impedir que isso aconteça Isso sem dúvida seria o fim para Kakashi Isso sem falar em um momento épico Em um fim digno Até porque como eu disse lá no início do vídeo Muitos esperavam Que isso acontecesse lá na luta Contra o Pain E que ele fosse mantido como morto Porém Por outro lado Nós vimos que ele ainda tinha coisas para resolver Como o seu relacionamento com o Obito E ajudar a derrotar a Kaguya no final Mas hoje em dia O que o Kakashi pode fazer? Me responde aí Ele não tem mais o seu Mangekyou Sharingan Como o Kakashi poderia fazer algo grandioso Sem nem mesmo ter poder para isso? Então será que o fim de Kakashi está próximo? Será que o Kishimoto está escondendo o Kakashi Por tanto tempo? Para dar um fim épico para ele Afinal de contas Muitos acreditam que o Kakashi Nem deveria estar vivo Então será que dessa vez Quando algo acontecer Será definitivo? Então eu quero que você comente E deixe a sua opinião Sobre tudo isso Que nós conversamos aqui Comente mesmo Que eu vou estar lendo todos os comentários E é aquilo Se você gostou do vídeo É muito importante Que você deixe seu like Para dar aquela fortalecida marota E também se você for novo Não se esqueça de se inscrever no canal Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui E aí Tchau 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 Tchau